Fala aí galera, quem fala aqui é Leonardo Barbosa, que é um show que eu sou esse prazer E esse é o meu canal Coisas do Dia Vamos começar agora mais um vídeo Vou falar sobre os livros que tem aqui em casa, mas são muitos E pra mim não ficar sozinho e gostar do meu irmão Mão assim Ele vem com um e-fonte pulando Esse é o meu primeiro vídeo aqui no meu canal O meu canal eu creio ontem, era meia-noite Eu decidi montar e foi isso que tá usando aí Ontem eu fiz um vídeo de apresentação Que foi eu escrevendo algumas paradinhas Mas hoje a noite eu vou me apresentar mesmo Vou apresentar o Leonardo Barbosa pra vocês Então hoje eu vou fazer um vídeo rápido, legal pra você aqui Vamos falar sobre o vídeo O que você tá fazendo? Então galera, vou começar a falar aqui sobre os livros que tem aqui em casa Meu! O primeiro que a gente comprou ontem Foi o do Rezendível, dois mundos, um herói A gente comprou ele ontem, ó Foca Compramos ele ontem Ele vai ser bem legal Vou mostrar pra vocês pra mim ler Eu acho Também temos aqui o do Christian Figueiredo Que a gente comprou O primeiro Quase bateria cara E o segundo É novo, cara A gente comprou um Moacinho não leu Eu vou ler qualquer dia desse Temos do Rafael Moreira Rafael Moreira Que eu também queria ler Só que eu não tenho tempo pra ler Mas eu acabei Não tinha problema Também tem esse aqui, Lua Nova Da saga Crepúsculo aí Que tinha Mas se você não tá aparecendo Tá aparecendo Só a metade tá cara Isso Já os Vorazes, mano Que eu ganhei na minha avó dos Estados Unidos Que eu não li ainda Não li, mal de dizer Eu li a metade, tá? Que depois eu parei Tem esse aqui Que eu ganhei na escola No dia que eu me formei Eu ganhei os três, mano Eu nunca parei pra ler Eu achei Meio Chato Sei lá É isso, galera Os livros que a gente tem aqui em casa Não são muitos Mas a gente tem É... Então É isso Quer falar alguma coisa? Se... Se inscreva lá no meu canal É Eu vou mostrar muito qual o nome do seu canal Minecraft Joker Mas não tem muita coisa de Minecraft, não Então, galera Esse aqui é o meu primeiro vídeo Eu quero agradecer a você Que está aí assistindo É... Deixa o seu like aí embaixo Compartilhe Fa... Deixa eu favoritos E eu vou deixar o meu Snapchat aqui embaixo O Snapchat do meu irmão E o... O link do seu canal aqui embaixo também Pra vocês dar uma... Pra vocês dar uma... Uma ajudada Por favor, deixa o like Vocês vão me ajudar bastante Se vocês deixar inscrito Me ajudar melhor ainda E se vocês compartilhar Tamo junto É isso, mano Mais alguma coisa? Eu acho que não Ah, ontem foi o meu irmão Esse gordo aqui, ó Fecha quantos anos? 11 11 anos, mano Parabéns E é isso Acabou? Acabou Valeu Aplausos Aplausos Aplausos